Fala galera, aqui Ken. Fala o Vagabes Manus com mais um vídeo de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth. Se tu tá afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabes, ainda ganha desconto aí na compra do seu produto. Manus, dá uma olhadinha lá, tem alguns controles muito lindos mesmo. Tenho certeza que tu não vai se arrepender. Mas enfim, pra começar, eu quero falar da loja. Já foi anunciado pela Epic Games que hoje à noite, então daqui a pouquinho, vai chegar os dois novos personagens aí do Street Fighter. O Blanca e também a Sakura, dois personagens que eu sinceramente achei muito lindos, como sempre aí de parecer com o Street Fighter, são muito legais. E outra coisa que pode estar acontecendo é a volta das outras skins aí do Street Fighter, né? Que muita gente gosta, como o Ryu, a Shang-Li, a Kami, né? Então se você tá afim de comprar uma das skins antigas, também prepare os V-Bucks, elas podem estar voltando daqui a pouquinho. E outra coisa, né? Com relação à loja, é o possível lançamento aí do Sabre de Luz do Star Wars sendo picareta, mano. Exatamente. Isso é uma coisa que a galera pede já faz muito tempo. E vocês estão ligados, né? Que dia 4 de maio, daqui a alguns dias, é comemorado o dia do Star Wars e é previsto, né? Que todos os itens do Star Wars vão estar voltando no dia 4 de maio. Só que, pelo jeito, não é só isso. A Epic Games tá preparando também o lançamento aí da picareta Sabre de Luz. Olhem só o que o Hypex comentou no seu Twitter. Nós podemos receber uma picareta de Sabre de Luz na próxima atualização. Porque, de acordo com ele, né? Uma hora atrás, a Epic Games corrigiu o texto que dizia Cumpra seu destino, né? Da rotação da loja de itens do Star Wars lá de 2019 para o seguinte texto Vários estilos de swing E é bastante óbvio, né? De acordo com ele, que isso tem relação com picareta, né? Swing, pra quem não tá ligado, é basicamente tipo golpe de picareta Então, de fato, né? Isso se encaixa muito bem A Epic Games tá preparando, né? Quem sabe uma picareta aí com vários estilos E todo mundo já imagina, né? Picareta com vários estilos Relacionado ao Star Wars Possivelmente ao Sabre de Luz Lembrando que o Sabre Ele foi lançado, né? Há um tempo atrás já no jogo, né? No início ainda da parceria Só que sendo um item E nas últimas atualizações Ele sempre vinha sendo modificado aí pra Epic Games Então o Sabre de Luz, né? O item, no caso, pode estar retornando também, né? Junto aí com o lançamento Da picareta Sabre de Luz, né? Que a gente vai poder utilizar aí na partida Pra coletar material, né? E tudo mais Então fique esperto, né? Não é 100% confirmado Mas como o Licker Hypex comentou, né? Todo mundo sabe Ele é um Licker de grande credibilidade Geralmente ele sempre acerta A gente tem que ficar de olho, né? Então fique esperto dia 4 de maio Quando tiver aí a loja do Star Wars Pode ser que chegue, então, né? Picareta Sabre de Luz O que vai deixar muita gente empolgada, né? Afinal, Picareta Sabre de Luz É um negócio muito louco, né? Que a galera já pede há um certo tempo E pra finalizar aqui o assunto da loja Só quero avisar, né? Que se você quiser comprar qualquer item Apoiando o canal E eu vou ficar muito feliz mesmo Se você utilizasse a tag Vagabito Na opção de apoio ao criador Já que, né? Daqui a pouco, como eu disse Vai ser lançado novos personagens Aí do Street Fighter Muita gente pode estar comprando Vai ter a volta dos outros personagens Possivelmente também Então, se você quiser dar um apoio Aqui pro canal Fica muito grato mesmo Mas, claro, né? Você também pode apoiar qualquer outro criador O que importa mesmo É você apoiar alguém, beleza? E, manos, olhem só Outra parada que eu separei aqui É só uma curiosidade interessante A respeito do bairro Bom, o bairro, né? Tinha no mapa lá no capítulo 1 Quem jogava na época, né? Com certeza vai lembrar Depois de um tempo, né? Saiu e nunca mais voltou, né? Era um local do mapa, né? Com base aí nas criações da comunidade Basicamente Só que, olhem só De acordo com o Leaker Hypex Era pra ter uma animação, né? Sempre que o bairro era modificado no mapa Na época Que ele aí decidiu, né? Compartilhar com a galera Aí hoje no seu Twitter Achei bem legal, né? Compartilhar com vocês também Olhem só De acordo com ele Os arquivos do jogo Lá da sétima temporada Do capítulo 1, né? Quando chegou o bairro no game A Epic Games planejava, né? Fazer o bairro Derrubar e matar Todos os jogadores Que tivessem Ali embaixo do bloco Quando lançado Pela primeira vez Ou sempre, né? Que o bairro fosse atualizado no mapa Mas isso, né? Acabou sendo descartado Ou seja, a Epic Games Não fez isso de fato na época Pra quem não entendeu O que eu tô falando Quando o bairro foi lançado A Epic Games fez tipo Um mini trailerzinho Como dá pra ver Da animação, né? Tipo do bloco ali chegando, né? E tals Então a Epic Games já tava pensando Na época, toda vez Que atualizasse o bairro Até mesmo, né? No primeiro lançamento Quem tivesse no local ali Do bairro Ia morrer, tá ligado? Ia cair tipo Um bloco mesmo na partida Como se fosse ali Um mini evento ao vivo De mudança de local Ia chegar tipo Novo local ali Ao vivo, né? Dentro da partida Ia matar a galera Que tivesse debaixo aí Desse bloco gigantesco Enfim, né? Quem jogava na época Acho que vai ficar intrigado Com essa curiosidade Assim que nem eu, né? Porque acho que Isso teria sido legal Se a Epic Games tivesse feito isso Talvez, né? Eles descartaram Porque poderia dar algum problema Ou acabou dando um erro Talvez, né? Perto aí do lançamento Mas enfim A China é um fato interessante Pra ser compartilhada Aqui com vocês também, né? Afinal, curiosidade aleatória Acho que todo mundo gosta de saber E voltando a falar um pouco Sobre as skins do Street Fighter Eu quero mostrar agora Um meme que eu encontrei No Reddit bem engraçado Com relação a Shanley Olhem só Na parte de cima Ela escreveu Quando eu encontro Alguém utilizando O estilo padrão da Shanley Ao invés da variante nostálgica Porque a Shanley Tem dois estilos E, mano O estilo mais utilizado dela Com certeza É a segunda variante Ali do lado direito Que tem um pouco menos de detalhes Mas acho que eu sei Por que a galera utiliza mais essa aí Porque, mano Tem uma parte Que chama muita atenção Até gerou uma certa polêmica Aí quando a skin foi lançada E tudo mais Mas enfim Na parte de baixo Da imagem do meme Mostra o Thanos reagindo Ali, né? Impossível, né? Porque realmente A galera usa muito mais A variante de nostalgia, né? Eu tô falando nostalgia Porque esse é o nome de fato Aí da segunda variante da skin E eu, sinceramente, né? Acho os dois estilos bem bonitos Né? Enfim O estilo padrão dela Também acho muito lindo, né? Mas realmente Acho que 90% da galera Que usa a Shanley, né? Realmente usa Aí a segunda variante dela E bom Já aproveitando esse assunto Também Teve o campeonato Do Blanca e da Sakura E a recompensa Para os 25% melhores jogadores Aí é uma tela de carregamento Só que, olhem só A Epic Games Acabou dando a tela De carregamento errada Eles deram essa tela aqui Que é da Shanley Do Ryu Ao invés da tela Que mostra as duas novas skins Mas a Epic Games Já avisou no Twitter Que eles vão dar Aí a tela de carregamento Correta Aí para todos os jogadores Também E a tela Que foi dada Incorretamente Vai poder ficar na sua conta Ou seja Você recebeu uma recompensa Por engano Mas que você vai poder Ficar de graça com ela Aí na conta também É um bug Que até de certa forma Foi bem positivo Para muita gente Afinal Um item gratuito Extra Vou dizer assim E para finalizar Só comentando A respeito das missões Que foram liberadas hoje Lembrando Que foram liberadas Então as missões Semanais A gente pode ver Várias missões Que foram liberadas Só que uma das missões Que é a primeira Que mostra lá em cima Para você causar 100 ou mais de dano A um oponente Ao disparar Uma única bala A Epic Games Deu um aviso A respeito disso No Twitter Que as espingardas Disparam diversos Projetos de uma vez E não podem ser usadas Para fazer essa missão No entanto Os jogadores Podem utilizar Revolver Rifles E até explosivos Para completar Essa tarefa Então se você Não conseguiu fazer Com a espingarda É por conta disso Utilize outra arma Para completar O desafio Mas então é isso galera Espero que vocês Estão gostando Aqui do vídeo Comente aí embaixo O que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui Para você ficar ligado Então que daqui a pouco Vai ter a loja Especial do Street Fighter E muito em breve Pode estar sendo lançada Então a picareta Do Sábio de Luz Do Star Wars Vão ver se realmente Vai ser isso Tudo indica que sim Realmente acho que muita gente Vai estar gostando disso E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão Porque me ajuda muito também E claro Le mande aí para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes Do jogo Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui